beleza galera tudo mais um vídeo aqui no canal é vou mostrar esse vídeo aqui ó aquele portão ali ele era ele era 1,30 de largura aí o cliente queria aumentar ele para poder estar passando no veículo aí ele pediu para mim crescer nele uns 90 centímetros aí ó ele já tinha 1,30 né ele tava podre aqui em baixo também ó eu recuperei aqui em baixo ele economizou uns 70% se fosse fazer um portão novo um portão desse aqui na minha cidade é uns 1400 reais aí ele não gastou nem a metade a gente igual se tiver o portão né isso aqui já é uma dica que eu deixei inclusive eu tô até trazendo aqui no canal é muita reforma de portão a pessoa tá aproveitando né porque devido 30 muito caro aí fica bem difícil a pessoa tá fazendo serviço novo fazendo isso aqui ó agora ele tá com ele tá com 2,30 não ficou muito largo não mas dá para passar um carro tranquilo beleza aí como é que ele ficou aí eu vou mostrar ele como ele tava e agora eu vou mostrar ele aqui como é que ele ficou E aí gente como é que ele tava né vocês a mudança que dá para fazer aí ó eu já mostrei já pronto aí no começo aí eu tô mostrando aqui para vocês ver como é que ele tava aí ó tem essa parte aqui de baixo aqui tá ela tá ela tá bem corrida aqui ó ela tá bem corrida aqui ó eliminei 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 essa parte aqui ó só para vocês terem a noção de como que ele tava aí ó olha a chapa que eu coloquei nele ó um lambril né tive que comprar um lambril de 80 pra poder emendê-la aqui ó como vocês já viram isso aí ajuda demais né a pessoa tá economizando um bom dinheiro nessa reforma aí ó uma economia absurda que a pessoa já tinha ela já tinha um 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 portão né aí fica a dica aí para quem tiver vendo esse vídeo também que tiver um portão estreito que tiver essa mesma situação né então você tá procurando seu serradeiro e pedindo para ele fazer esse processo aí ó aí você não não deixa o portão que você tem ou parado ou vende baratinho porque se você for vender baratinho também acaba não compensando beleza eu tô trazendo isso aqui direto para ajudar a galera aí né a ter uma economia então beleza se tiver gostado do vídeo se inscreve aí deixe seu comentário beleza é eu tenho eu tenho um bocado de vídeo no canal vocês podem clicar aí entrar no canal tem muito vídeo recuperando portão entendeu recuperando aumentando arrumando então falou galera aquele abraço